Falamos essa semana aqui no Balanço Geral sobre o caso do idoso encontrado em uma represa em realeza. A gente até comentou isso ontem, inclusive, né? É, eu falava até com o Ivan Salvinzano. O Ivan foi com o Tomás, foi com o Tomás que eu falava sobre isso. Que desceu, né, naquele posto de apoio na realeza. Foi com o Tomás que eu conversava. Após a perícia identificar ferimento de faca no peito da vítima e diversas perfurações por instrumento, Outro instrumento importante, né, que não faca, no corpo do senhor Raimundo Nonato da Silva, de 65 anos, a Polícia Civil trabalha com a hipótese, então, de homicídio. A delegada Jéssica Fidelis, ela está comandando as investigações e vai explicar sobre isso pra gente aqui no IBGE. Põe ela pra falar dessa. A Polícia Civil de Manhoaçu se informa que instala um inquérito policial para apurar o suposto crime de homicídio praticado em face de um idoso de 65 anos de idade. No dia 2 de janeiro, a gestão foi registrada um boletim de ocorrência pelos familiares deste idoso informando sobre o seu desaparecimento. Ele seguia viagem do estado do Ceará até o estado do Rio de Janeiro, onde seus familiares agarravam por ele. Em razão da não chegada dele ao seu destino final, os familiares passaram a procurá-lo e obteram informações de que a última parada do vestidoso havia sido no município de Realeza, onde desceu do ônibus e não retornou para seguir a viagem. No dia 10 deste mês, deixando, foi encontrado um cadáver no rio, próximo à represa do município de Realeza, e este cadáver, posteriormente, foi identificado com o do senhor que estava sendo procurado pelos seus familiares. Então, a polícia civil, imediatamente, iniciou os trabalhos investigativos com o comparecimento da perícia local, com a organização da decrópsia e com todas as demais dirigências investigativas essenciais para a completa elucidação dos fatos, informa que, com a apuração de todas as circunstâncias, com a identificação de possíveis suspeitos, o procedimento será concluído e encaminhado à justiça. Muito bem explicado pela delegada. Tem que apurar, né, gente? Especialmente porque a família precisa saber também do que se trata, né? É... É...